Para você que está aí em casa, eu quero que você preste muita atenção, principalmente você mais idoso ou que tem pessoas idosas em casa, que tem telefone fixo, enfim, todos, prestem bastante atenção. Só hoje é a segunda denúncia que chega para mim sobre o mesmo golpe. Então, provavelmente, é a mesma associação criminosa que está cometendo isso aqui na capital. Olha só, como é que funciona o golpe? Eles ligam para a pessoa, geralmente no telefone fixo, liga lá na casa da pessoa, geralmente até pessoas mais idosas, e aí dizem que é do banco. E eles fazem, até porque eles têm uma central, a gente já fez várias matérias, inclusive com a delegacia estadual de investigação criminal, a DEIC, mostrando que eles têm ali um sistema que, inclusive, para você certificar que é da instituição bancária, da falsa instituição bancária, eles pedem que você desligue o telefone, e aí ligue de novo no telefone que eles vão te passar. Na verdade, eles têm um sistema ali que você pode colocar o telefone no gancho, que não vai cair a ligação, não cai, então ele continua ali. E aí, o que eles fazem? Eles falam que o seu cartão foi clonado, geralmente em outra cidade. Nesse caso, em dois casos, e só eu tive acesso hoje, duas pessoas de mais idade, uma que está aqui comigo agora, que foi lesada, pelo que se sabe até agora, em dois mil reais, e outro que foi lesado em dois mil e quinhentos reais, fala que o cartão foi clonado em outro estado. E aí fala que vai estar cancelando aquilo ali tudo, pede suas informações. Aqui vai mais uma dica, nunca dê informações do cartão, informação do seu nome, nem informação de número de cartão, nem aquele número de segurança que fica atrás do cartão, que tem três dígitos. Nunca dê essas informações, principalmente por telefone. E aí eles falam que um policial está indo na sua casa buscar os cartões que vão ser cancelados. Isso não existe, gente. Se alguém falar que está indo um policial na sua casa buscar o cartão, fala para ele vir e que vai para a polícia, que a polícia vai encontrar com ele lá. Então agora, eu vou conversar aqui, inclusive, com uma senhora que ela não quer se identificar, porque está muito assustada, além de triste, pelo que aconteceu com ela nessa semana. Eu quero que a senhora conta para mim como que esses golpistas, esses estelionatários agiram no caso da senhora. Eles ligaram no meu telefone celular, aí chamou e como é salvo lá, conta a caixa, eu fui atender o telefone. E ele disse que era uma da fraude da caixa, dos cartões, e que tinha sido tornado o meu cartão. Ia passar para a pessoa indicada para fazer o cancelamento. Aí eu peguei, conversei com ele, ele passou, e ele foi perguntando minhas informações, e eu fui passando para ele. E aí ele disse que ia fazer os cancelamentos do meu cartão. E eu passei, ele foi me envolvendo muito nessa conversa, e me envolveu de uma forma que eu passei o cartão, ele foi perguntando minha conta, eu também fui falando para ele, e depois ele pediu a senha, e ele mandava eu digitar no celular, aparecia a tela. Eu digitava a minha senha, e aí ele pegava e dizia que eu notasse o protocolo, aí ele me dizia o protocolo. Eu notava o protocolo do cartão, fez primeiro da conta. E tinha acontecido uma conta em três corações Minas Gerais, de 3.192 no supermercado Extra, se eu reconhecia. Outro saque de 500 reais, eu também não reconhecia. 3.000 reais no Mercado Livre. Então ele disse que ia cancelar, e ele terminou o cartão da conta, ele perguntou se eu tinha outro cartão. Eu falei que tinha. E a senhora foi passando vários outros cartões que a senhora tinha para ele, as informações. Da poupança, depois eu passei o cartão de crédito da Caixa, porque ele foi perguntando à medida que ele terminava um, e todos ele mandava digitar minha senha e colocar o protocolo de cancelamento. O sistema é tão profissional que aparecia lá uma janela parecida com a esposa do banco para a senhora digitar a senha do próprio cartão. Isso mesmo, parecia isso mesmo. Aí, quando terminou todos os meus cartões, foram quatro cartões de crédito, e mais os dois cartões. Um poupança e o cartão da Caixa da Conta. E aí, depois disso, que a senhora passou todas as informações, eles falaram que uma pessoa iria buscar esse cartão. Isso sim. E a pessoa era do Centrabank, que eles eram de lá. Ele me deu o nome da pessoa, que chama Renato Borges, me deu uma senha com três números e três letras, e eu tinha que saber essa senha para ele identificar para mim lá embaixo e comparar a mesma senha, entendeu? E aí, ele disse que eu fizesse o malote dos meus cartões. E eu fiz o malote dos meus cartões, e ele disse assim, olha, você não vai acessar os seus aplicativos durante 24 horas, porque está vendo o cancelamento dos seus cartões. E assim, eu concordei, claro. E aí, eu fiz o malotezinho, e ele disse assim, a senhora não sai da linha em nenhum momento, porque eu tenho que acompanhar até a entrega desse malote. E eu disse, isso durou mais ou menos, mais de uma hora. Quando foi seis e vinte e cinco, seis e vinte, o rapaz estava chegando lá embaixo. E ele pega e me chamou, e falou assim, olha, ele está a quatro minutos da sua casa. E aí, eu desço, entendeu? Aí, ele já estava sentado no banco, me esperando. E aí, quando eu fui me aproximando, parece até que ele já me conhecia. Ele levantou. E aí, ele foi e levou os cartões da senhora. Ele deu a senha pra mim, pra poder eu confirmar que era ele, e eu entreguei o malote pra ele. E levou os cartões. E levou os cartões. E quando terminou, o que estava comunicando no telefone comigo, falou assim, a senhora não desliga, porque eu cancelo o cartão e vou mandar as datas que vai chegar os cartões pra você. Ele ainda me segurou quando ele foi embora com o meu cartão pra fazer o saque. Pois é. E depois disso, então, ela caiu em um golpe. Agora, trouxe aqui tudo o que precisa para a delegacia. Assim como ela, já estou sabendo de outras pessoas que também caíram nesse golpe. Portanto, máxima atenção, que tem provavelmente um grupo criminoso especialista nesse tipo de estelionato agindo em Goiânia. Toda atenção é pouco. Silvio?